Eu sei que foi uma brincadeira do Cajuru dizer que eu não entendo nada de futebol, não é verdade. Eu joguei futebol, joguei... O senador Cajuru foi injusto com o senador, foi injusto com o senador Alcoimbo. Eu também fui jogador de futebol, mesmo na universidade. E joguei também no juvenil do Juventude. Aí pra ir pra profissional aula que não deu certo, mas até ali eu fui bem, viu? E até hoje eu acompanho futebol dia e noite. Gosto muito de futebol.